Pega a visão com o pastor Uives. Diga não ao aborto e sim à vida. Bebê é projeto e presente de Deus. A Bíblia Sagrada diz no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Diz, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. São é onde tudo se inicia. No momento em que a mulher ovula, ela dá a chance para um espermatozoide do papai alcançar o óvulo. Como é difícil saber com precisão quando a futura mamãe está ovulando e, sendo assim, o dia exato em que o espermatozoide fecundou o óvulo, ginecologistas costumam usar o último dia do ciclo menstrual como ponto de partida para contar os nove meses seguintes. Além disso, é no momento da fecundação do óvulo que se define o sexo do bebê e suas características genéticas. A placenta, responsável pela transferência dos nutrientes de mãe para filho, começa a se desenvolver em seguida e, no primeiro mês, o pequeno tem a cabeça do tamanho de um alfinete. Ainda nesta fase, as mulheres começam a sentir os primeiros enjôos e náuseas. Na quarta semana após a concepção se inicia o processo embrionário, em que as células começam a se juntar para formar os órgãos do corpo e o cérebro. Além disso, a mamãe já é capaz de transferir oxigênio e nutrientes para o pequeno. É também nessa fase que a maioria das mulheres realiza o teste de farmácia e descobre que está grávida, dando início ao pré-natal. Segundo mês de gestação O segundo mês de gestação é caracterizado pela formação dos bebês de todos os sistemas e órgãos do corpo, ainda que eles não tenham se desenvolvido completamente, processo que ocorrerá ao longo dos nove meses de gestação. O coraçãozinho já começa a bater, mesmo que descoordenado. As orelhas, os tornozelos e as pálpebras também são formadas, assim como os dedinhos da mão e do pé. Ao final do segundo mês de gestação, o feto já mede 4 centímetros e pesa 5 gramas. No entanto, é importante ficar atenta. A barreira placentária ainda não está formada, portanto a mamãe deve parar de fumar e de ingerir bebidas alcoólicas. Além disso, como seu corpo está começando a se adaptar para acomodar o bebê, é o momento de começar a se preocupar com o peso e alimentação. Terceiro mês de gestação Nesta etapa, o pequeno já apresenta a aparência com a qual estamos acostumados e também é capaz de escutar o mundo aqui fora. É também nessa fase que os órgãos sexuais começam a se formar, mas ainda é cedo demais para identificar o sexo. Além disso, o queixo e o pescoço começam a tomar forma e os rins começam seu processo de desenvolvimento. No terceiro mês de gestação, é importante que a mamãe realize um exame de sangue para verificar se ela possui o fator RH, proteína que faz com que o corpo produza anticorpos contra a criança. O seu médico também pode pedir um ultrassomorfológico para verificar a formação e as funções dos órgãos fetais. Quarto mês de gestação Não é no quarto mês de gestação que já se torna possível notar a barriguinha da mamãe. E é nesta fase também que o pequeno passa a se mover, chutar e engolir, embora ainda não seja possível perceber. Sua pele é rosada e transparente. Ainda nesta fase, o crescimento do bebê começa a desacelerar, por conta do desenvolvimento do tecido adiposo, que mantém a tempera. Criança, é projeto e presente de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe todos vocês. Pastor Luiz Diga não ao aborto E sim à vida Diga não ao aborto 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 Of silent